Rádio Mania ao vivo, Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz, Jorge Aragão Mas minha cabeça é santo O que quase é meu amigo E pediu ao seu irmão, Damião Pra reunir a garotada E proteger meu amanhã, meu amanhã O que quase é meu amigo E pediu ao seu irmão, Damião Pra reunir a garotada E proteger meu amanhã Mas na verdade, na verdade você nunca me pertenceu Quando chegou meus patos Foi visando que era meu Você não passou de um caso Que nasceu por um acaso Teu amor não era eu Teu amor não era eu Teve a conclusão Meu pobre coração Não obrigaria você Passou me caluniado Mas a patota de Cosme Não deixou me derrubar Não deixou nem vai deixar Passou me caluniado Mas a patota de Cosme Morina, mulher, 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 mulher Mulher, 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 mulher Você não terá o meu amor Põe aí, velho, quero o que quiser Pô, meu nome é da culpa pra me amarrar Já que eu tô de gasta, de vez em vez de cá Mas minha cabeça é sã Porque quando é meu amigo e pediu a seu irmão Damião Pra reunir a garotada Porque esse meu amanhã é meu amanhã Porque quando é meu amigo e pediu a seu irmão Damião Pra reunir a garotada Protegindo o amanhã Mas na verdade, na verdade você nunca me pertenceu Quando seguiu meus passos foi visando que era meu Você não passou de casa Se eu for pra casa Teu amor não era eu Teu amor não era eu Quando teve a conclusão que o meu pobre coração Não abrigaria você Oh, que que foi Passou-me caluniar Mas a patota de gordo não deixou me derrubar A do 60 Passou-me caluniar Mas a patota de gordo não deixou me derrubar Ladeira do Barroso Passou-me caluniar Mas a patota de gordo não deixou me derrubar Numa estrada Numa estrada dessa vida Eu sabia que eu te conhecia Rádio Mania Rádio Mania Rádio Mania Rádio Mania Sabe o samba na corteira Sabe o corral Ouro falso Amor com seu rei Especial Afeto e carinho Monarque Rádio Mania Como retribuição Com o coragem Com o coragem Com o outro ninho Com o coragem Com o arlinho Com o arlinho Com o meu coração Meu peito agora é só Paixão Meu peito agora é só Paixão Tamanha, tamanha de ilusão Me deixou a flor, me enganei Redondamente Tô pensando em te fazer o bem Eu me apaixonei Vem comigo, bonito de arado E agora Agora O meu nome faz Que não me demora Alegria partiu e eu fui embora Não sei viver Sem teu amor Sozinho Junto a minha dor Eu quis te dar um grande amor Mas você não Se acostumou A verdade no lar O que você quer Vai vadiar Vai vadiar Vai vadiar Vai vadiar Vai vadiar Vem ali Vai vadiar Vai vadiar Vai vadiar Vai vadiar Vai vadiar Gosta não Dia da noite pro dia Não vai me culpar E vem outra fataria É isso aí Não vai se acostumar Eu irei Quando tentei lhe dar um lar Você gosta do sereno E meu mundo é pequeno Pra lhe segurar Vai procurar Alegria Fazer moradia Vai vadiar 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 E agora Não precisa se preocupar Se passar de da hora Eu não vou mais te buscar Não vou mais pedir Deixar um pouco do rir O rir Você tem a mania de rir Pra onde Só quero tirar E a rádio mania No Rio de Janeiro Acabou de chegar Vai vadiar 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 Vai, vai, vai